Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 na jugular tirando tudo do lugar que coisa ruim faz a gente crescer e todo esse clichê já nem caibo mais na casa não caibo mais aqui faz um doente rendido decadente viver parece mesmo coisa de insistente a tortura é combate mais a dor que viva um pouco mais triste mas um pouco mais forte e agora que eu não sei quero ver minha vida ó eu já morri umas quatro vezes ainda me restou três vidas pra gastar eu já morri umas quatro vezes ainda me restou três vidas pra gastar pra gastar pra gastar com três vidas pra gastar pra gastar e então e aí a E aí